Boa noite, galera! 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 E você vai se gritar, me pediam pra roubar Sabe isso, quando eu sou um dos que me abençoou E eu não vou te perdoar, cada dia eu falo Ele se afetou, ele viu o seu posto meu Porque eu não vou te perdoar Não quero senha de todos, eu não só acho E eu vou te perdoar, cada dia eu falo Eu não vou te perdoar, cada dia eu falo E você é o primeiro da vida Se eu sempre vim chorando Mas aqui nós Aqui nós O que? O que? O que? Você sofreu